E aí, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Zé, pra você que me conhece, trabalha ali no prédio com compra, venda e manutenção de iPhone Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vlogzão do jeito que vocês gostam Mostrando meu dia-a-dia, pra você que não me conhece, como eu acabei de falar, a gente faz importação de iPhone Trabalho com revenda já há mais seis anos, faço também manutenção de celular de iPhone também A gente tem cursos sobre isso e recentemente a gente conseguiu um espaço lá no centro da cidade, no prédio Eu trabalhava todo esse tempo em casa, então pra você que é novo no canal, se inscreve pra você acompanhar meu dia-a-dia Pra você receber dicas sobre esse mercado, porque eu sei que eu posso agregar muito na sua vida, eu posso te ensinar a ganhar dinheiro com iPhone Mas pra isso você precisa me acompanhar, então se inscreve aqui, ativa o sino pra você receber notificação Eu tô dirigindo aqui, tá uma loucura Vai lá no meu Instagram também, rapaziada, vai lá no meu Instagram, que é arrobozealvidal, pra você ficar por dentro de tudo isso Eu quero falar pra vocês que é o seguinte, ó Tem muita coisa rolando, muita coisa mesmo, eu tô indo agora pro prédio Na verdade, antes de passar no prédio, antes de ir pro prédio trabalhar, que eu já tenho uma reunião marcada pra nove e meia Antes de eu ir pro prédio, eu preciso passar no mercado, porque acabou as coquinhas A gente deixa sempre umas coquinhas lá pra oferecer pro cliente quando ele vai lá buscar algum aparelho E simplesmente acabou, tá ligado? Então eu preciso passar no mercado ali antes, comprar essas coquinhas, vou mostrar pra vocês Vou gravar tudo, ah, uma coisa que é legal falar pra vocês A gente já vendeu um iPhone, então daqui a pouco eu vou mostrar qual iPhone que a gente já vendeu A gente também já vai fazer uma manutenção, a gente fez uma venda e uma manutenção E o que mais que eu preciso falar pra vocês? Ah, eu vou falar tudo pra vocês, mano Eu vou mostrar quanto que a gente tá ganhando na venda, quanto que a gente tá ganhando na manutenção Eu vou mostrar realmente tudo pra vocês O iPhone que a gente tá vendendo tá muito bonito, de verdade A gente tem que levar ele no correio, então vocês vão me acompanhar nessa caminhada toda, fechou? É, rapaziada, acabei de chegar aqui no mercado Eu tô aqui, tem um cara com uma motosserra ali Que viu no meu Instagram, viu lá, tem um cara Hoje em dia eu acho que tá meio propício pra dar algumas coisas erradas Tomara Deus que não aconteça nada demais Mas é porque, mano, porque eu cheguei aqui, comecei a gravar stories O cara começou bem com a maquininha fazendo trampo dele ali Aí eu fui gravar pro pessoal, fui mostrar no Instagram O que aconteceu? O cara, ele simplesmente... Agora tem uma moça ali na minha frente olhando Ela tá pensando aqui que esse cara tá falando com o celular Enfim, rapaziada Aí eu fui gravar, aí esse carro chegou e parou bem na frente da onde eu tava gravando Enfim, não deu pra mostrar muita coisa Acabei de chegar no mercado, eu tenho que ir lá rapidão E o cara continua fazendo... É tipo uma motosserra, mano Mas ela é de assoprar Não sei como chama aquilo ali É tipo um negócio que o cara pega e vai assoprando a sujeira assim Não sei, mano Parece uma motosserra, mas não é de serrar É isso Deixa eu ir lá comprar essa coquinha Porque senão a gente vai ficar atrasado Vamos lá, encaixar a coquinha Achei, olha lá Ela está ali mesmo, cara Nada como um ótimo dia pra se viver, né, rapaziada? Bom dia pra você que tá assistindo de manhã Boa noite pra você que tá assistindo de noite Engraçado de gravar com máscara É que as outras pessoas só veem que eu tô gravando Mas não dá pra ela saber que eu tô falando com a câmera Então eu fico mais à vontade um pouco em público Aqui está, cara Responsável pelo setor do açougue Rapaziada, vocês não sabem o que acabou de acontecer Mano, eu fui comprar Eu comprei, na verdade E aí eu esqueci o meu cartão Eu não ando com dinheiro, né Então eu sempre tenho que estar com algum cartão Eu esqueci o cartão com a Letícia Que é a minha esposa, que não tá aqui comigo Ela tá ruim, por isso que ela não tá vindo trabalhar Então, o que que acontece, mano? Pensa num cara que gelou A música tinha passado a compra, tava na hora de pagar Cadê o cartão na carteira? Ainda bem que eu tinha 20 reais Foi uma compra barata Tinha 20 reais na carteira lá Deu pra pagar Mas, mano Era os últimos 20 reais Mano, que loucura, mano Hoje em dia tá complicado Vamos ficar esperto Rapaziada, tá vendo? É tipo uma... Não vai dar pra mostrar É tipo uma serra elétrica, tá vendo? Rapaziada, vamos lá então Já tô aqui no prédio já tem um tempo Eu já fiz uma reunião, tá ligado? Já fiz uma reunião também Caramba, eu tava até agora ali traçando estratégia Fazendo um monte de coisa E agora eu vou falar pra vocês Qual iPhone que a gente vendeu E que manutenção a gente tá fazendo E a gente teve então Dois lucros E eu vou mostrar isso pra vocês Cheguem aí Essa aqui é minha bancada Ela tá uma bagunça Porque ontem eu terminei uma manutenção aqui Que eu fiz correndo Já fui atender um outro cliente lá na outra sala Então aconteceu que ficou realmente Tudo muito bagunçado Não deu nem tempo de arrumar E eu cheguei hoje Agora que eu vou dar uma arrumada Mas enfim O iPhone que a gente vendeu É esse iPhone 8 Plus A gente vendeu lá Pra quem não sabe A gente tem um perfil lá no Instagram Que é uma maçã de ouro oficial E dá uma olhada na qualidade Desse iPhone aqui Que a gente tá passando Vocês tão vendo aí Aparelho sensacional Sem marcas de uso E a gente fez uma promoção Esse aqui ele tá com a bateria Se eu não me engano Em 81% A gente colocou no preço abaixo Lá também Pro pessoal comprar Tá em 81% ou 82% Não lembrou certo Vou até ligar aqui Pra ver pra vocês Vou dar uma ligada aqui Mas o papo é o seguinte Rapaziada Provavelmente essa bateria aqui É originalzinha Porque se não fosse original Era pra estar 100% Por aí Então é pra estar tudo certo É pra ser uma bateria original E mesmo com 81% Por seu Plus Que ele já tem uma bateria top Dá pra usar de boa Mas O que acontece O cliente Ele quer deixar o celular 100% zerado Então o cliente O mesmo cliente que comprou Ele solicitou Pra gente fazer A manutenção desse iPhone aqui Já colocar uma bateria Sensacional nele Que é Essa bateria aqui Que a gente comprou Lá no meu fornecedor Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente tá lucrando Tanto na manutenção Dessa bateria Também na venda Desse iPhone aqui A gente pegou Fez uma promoção A gente tá vendendo Um valor bem abaixo Então a gente não consegue Dar muito brindes E tal Pela promoção que a gente fez Mas ainda assim Vai sair num valor Muito legal Vai dar um lucro legal Pra gente aproveitar Então qual que é a minha missão Agora rapaziada Agora a minha missão É simplesmente Fazer essa manutenção E levar esse celular No correio E aí quando a gente Voltar aqui pro prédio Eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente tá ganhando Nessa manutenção E nessa venda Desse iPhone aqui Fez E pra você Que tem interesse Em começar a trabalhar Com revenda Saiba que é possível Você comprar também Dentro da sua própria cidade A gente tem um curso completo Em vídeo Cheio de estratégia Cheio de aulas Porém esse curso Ele tá de carrinho fechado Mas se você quer Sentir um gostinho Desse vídeo Desse curso na verdade Você pode adquirir Um ebook Muito barato Mano Esse ebook já foi vendido Por mais de 350 reais Quando eu lancei ele Lá atrás Anos atrás E ele foi o início Desse curso Que a gente tem gravado Então tem muita coisa Que tem no curso Que tem escrito nele lá Lógico que o curso Em vídeo tem muito mais conteúdo Mas pra quem quer Sentir um pouquinho Do gosto De como que a gente compra Dentro da própria cidade Das estratégias que a gente usa Aqui também Você pode adquirir ele Por R$9,90 E o link tá aqui embaixo É uma boa oportunidade Pra você que quer aprender Um pouco sobre esse mercado Que é um investimento De nada Você não vai gastar R$9,90 É preço de chocolate Da padaria E você vai ter a oportunidade De conhecer um pouco Desse mercado Fechou? Então O link tá aqui na descrição E agora eu vou fazer Essa manutenção rapidão Bora Mano Vocês não sabem Eu já até embalei o iPhone Eu esqueci de mostrar pra vocês Ele estrou com a bateria Inclusive a bateria antiga dele Tá aqui agora Aqui é a bateria antiga dele Bateria original E agora eu acabei de embaleir Ele tá ali naquela sala Ali naquela mesa ali E agora é só imprimir O negócio dos correios Passar lá no correio Pra entregar E a gente voltando pra cá Vou falar pra vocês Quanto que a gente tá ganhando Tanto na venda Como na manutenção também Fechou? Passei ali pra imprimir o negócio Rapaziada Vocês não sabem O que que eu fiz Eu esqueci Eu simplesmente esqueci De pegar a caixa Eu deixei a caixa em cima da mesa Provavelmente Não sei onde eu deixei Eu acho que foi em cima da mesa Ainda bem que eu ainda tô do lado aqui Tô do ladinho do prédio Eu vou passar lá Pedir pro Nathan esperar lá na frente Vou passar lá Pra eu pegar essa caixa aí E levar no correio Inclusive tem um correio aqui no centro Pronto Tem um correio bem ali Vai abrir o sinal Já vou falar pra vocês uma coisa Tá aí rapaziada Conseguimos pegar a caixa Agora eu tô indo lá pro correio Agora sim a gente tá indo pro correio Já imprimi também os papéis Que a gente precisa Já já a gente tá lá Pra gente enviar esse iPhone pro cara Antes de te falar Eu quero que você comente aqui embaixo Vamos ver quem é que vai acertar Acertar é complicado Quem é que vai acertar Quanto vocês acham que eu ganhei na venda E na manutenção Quanto vocês acham que eu ganhei Comenta esses dois aqui embaixo Vamos ver quem acerta Fica de olho hein Na vez de entregar Passei lá Aproveitei e comprei Uma bateria de mais um celular Isso aqui é um assunto Pro outro vídeo Vocês vão ver aqui no canal também Eu tô indo pro prédio agora Pui Vocês nem imaginam o desafio Que é gravar no trânsito Rapaziada Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo Praticamente antes de Antes de abrir o sinal Tá ligado? Então Se Se abrir o sinal Você já tem que largar a câmera Começar a gravar Ó o prédio também aqui na frente Ó lá em cima Em cima daquela janela que tá aberta Vem aqui ó E não dá pra ver daqui De volta aqui pro prédio Vocês estão vendo essa marca vermelha aqui ó Porque eu tava assim apoiado na mão Ficou desagradável Parece que ele deu um soco Quando me entregar o iPhone Mas não é rapaz Olha isso Bom Tá muito forte Quanto vocês acham que eu ganhei Nessa manutenção Eu quero esperar vocês Como eu falei Comenta aqui embaixo E agora eu vou falar pra vocês Se você comentar depois que eu falar Não tem graça Tem que comentar sempre antes Pra valer o jogo Tá ligado? Vou falar agora Quanto que a gente ganhou Cheguei Como eu falei O iPhone foi vendido E ele foi vendido por 2 200 Vamos lá 200 não 2 e 100 O cara pagou Pagou barato 2 e 100 E aí ele decidiu trocar A bateria Então a gente passou Pra ele no valor De 200 reais Então vamos colocar aqui Mais 200 reais Vamos tirar aqui o valor Que a gente pagou Nesse iPhone Vamos ver aqui rapidão O valor que pagou Que na verdade Esse aqui veio lá da Europa Inclusive vou deixar aqui embaixo O site da redirecionadora Pela qual a gente usou Tem aqui se não é história Do iPhone né A qual a gente usou Pra trazer esse iPhone A gente trouxe através Da You Dare For You Redirecionadora lá da Europa Vou deixar o site deles Aqui na descrição Demorou? Deixa eu só dar uma olhada aqui Na minha planilha Porque eu não lembro realmente Quanto foi que a gente pagou Vamos lá iPhone 8 Plus Vamos ver 1.817 Rapaziada Então vamos tirar dali Menos 1.817 2.300 Menos 1.817 Dá 433 de lucro E agora a gente vai tirar O valor da bateria Vamos tirar aqui a bateria também A bateria que custou pra gente 85 reais Então menos 85 reais Deu um total aí De praticamente 400 reais de lucro Pra gente fazer esse trampo aí Esse iPhone 8 Plus É um iPhone que a gente Costuma ganhar menos Porque realmente Ele já é mais barato Tá ligado? E a manutenção também A gente fez o precinho top Pro cara Pro cara colocar O cara colocou a bateria Mais top Que a gente tinha aqui Então mais top Além dela A gente tá conseguindo agora Baterias originais Então dava pra ter colocado Original Mas ele preferiu colocar a Gold Que também é excelente Não vai dar dor de cabeça Então o preço ficou muito top E ele vai receber Ele vai receber Provavelmente daqui 2 dias Então a gente enviou hoje Daqui mais ou menos 2 dias Deve estar chegando na casa dele Foi o que o pessoal do Correio me falou Espero que dê tudo certo Que o cara goste bastante Inclusive pra você Que se ele assistiu esse vídeo Não sabe pra você É ótimo uso do seu aparelho aí A gente se entregou O máximo aqui Pra fazer tanta promoção A gente fez uma mega promoção Tanto que vocês podem ver Que a gente lucrou pouco, mano Pelo risco Que é trazer um aparelho De fora do país Correr o risco de ser taxado Enfim, mano A gente ganhou realmente pouco Consideravelmente pouco Mas imagina você Ganhar isso aí Pra fazer esse trampo Então Se você quer aprender Você tem as oportunidades Os links que eu posso passar pra vocês Estão todos aqui embaixo Você pode ir lá Se inscrever no mini curso De manutenção Adquirir o nosso ebook Por R$9,90 Que é preço de Tronco de padaria Então Vai lá agora Aproveita Me segue no Instagram também Se inscreve aqui no canal Deixa o like Tamo junto, rapaziada Até a próxima Valeu Falou Fui